Você sabe o que fazer com aquele celular, computador ou qualquer outro aparelho eletrônico que você não usa mais? O TJ veio à Ilha do Fundão para conhecer um projeto que tem essa resposta. A Universidade Federal do Rio de Janeiro inaugurou em setembro, em seu centro de tecnologia na Ilha do Fundão, o centro de treinamento que faz parte do projeto Lauida, rede latino-americana e europeia para desenvolvimento, pesquisas e análise em resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Esse projeto possui quatro centros de treinamento, dois deles estão aqui no Brasil. É um resíduo que vem crescendo muito, com a questão da obsolescência programada dos equipamentos, o consumismo também, então as pessoas trocam seus equipamentos com muita frequência atualmente no mundo. Só para você ter uma ideia, em 2016 foram gerados mais de 46 milhões de toneladas de resíduo eletroeletrônico. E você não tem como tratar isso no seu próprio país, então está sendo encaminhado para outros países, como África, Ásia e até na América Latina. A gente vem recebendo esse resíduo de países desenvolvidos. Então a gente está tendo que resolver esse problema crescente. E dentro do resíduo eletroeletrônico você tem produtos valiosos e você tem muitos contaminantes. Ao todo, entre colaboradores e membros fixos, o projeto conta com 25 participantes, engajados na produção de pesquisa e capacitação de pessoas e instituições no manuseio correto dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. O objetivo principal é a colaboração entre as universidades, a colaboração entre a universidade e o mercado. Todos os serviços que a universidade pode proporcionar às empresas e às cooperativas também. E a parte de pesquisa também é um grande objetivo que a gente tem. O projeto vai ser estendido, está em fase de prorrogação. Ele vai ser realizado até abril. A parte executiva, a parte técnica, ela finalizou. Mas tem algumas questões ainda a serem consideradas. Estamos aguardando a importação de alguns equipamentos, que são extremamente importantes para a identificação dos resíduos que forem separados, que forem descomissionados. Então, estamos aguardando essa parte de finalização. Após a finalização da fase de implementação, os cursos continuarão a ser ministrados no Centro de Treinamento Lauida, a qualquer pessoa que tenha interesse em resíduos eletroeletrônicos.